São amigos, namorados ou da mesma família, mas hoje são também rivais. Vieram juntos a Lisboa para assistir à final da Champions, mas com cores diferentes. Apesar da rivalidade, adeptos do Atlético e do Real Madrid prometem festejar, seja qual for o resultado. Os prognósticos distinguem-se, mas ninguém ficará triste. Eu quero que ganhe o Madrid, mas se gana o Atlético me alegro também. O Terreiro do Passo está tomado por espanhóis, que prometem festa em ambiente pacífico. A final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Atlético de Madrid joga-se hoje às 19h45 no Estádio da Luz.